Boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde é Sua, aqui com a nossa Rede TV, não é? Bom, olha, hoje já tem aí parciais de como ficam, não é? Aqueles que são os quatro que estão esperando a finalíssima aí da Fazenda, o prêmio de um milhão e meio, logo a gente vai contar pra vocês. Mas agora deixa eu chamar a Márcia Piovesan da revista Titi. Sonia, chegamos, estamos aqui, boa tarde pra todo mundo. Boa tarde, querida. Bom, quem mais tá aqui com a gente é ela, que não anda, desfila, Léo Aquila. Fala, Léo. Eita, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Que linda. Tudo bem, Soninha? Tudo, tudo em paz. E Felipe Campos, a Conferência. Foda Bruna, quarta-feira, coisa boa. Caio Castro cada vez mais rico. Olha, vou te falar, boa tarde. Boa tarde, meu amor. Tudo em paz com você, né? Olha aqui, fecha os olhos e pense no seu maior sonho. É um carro zerinho na garagem, investindo menos de 75 centavos por dia? Então pode parar de sonhar, porque ele vai virar realidade. Assinando o Rede TV Plus e investindo muito pouco, você pode ganhar prêmios incríveis aqui na Rede TV. E todas as segundas aqui no nosso programa, você pode levar pra casa o notebook. As terças, de terça a sexta, aliás, é a vez do Alerta Nacional sortear um notebook pra você. E aos sábados, no Mega Senha, você pode ganhar uma viagem no valor de 8 mil reais. E todo domingo, não encrenca, sai uma HB20 zerinho. E tá achando que acabou? Não, tem presente, então, nas últimas semanas do ano. Dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW pra sua garagem. No dia 31 de dezembro, sai uma viagem no valor de 15 mil reais. E lá no final da promoção, você pode ser um grande vencedor de uma Mercedes C 180. Você já é assinante? Continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular pro QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito, sabia? E se você for cliente da Caixa, você ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. É super prático. Tá na hora de realizar os seus sonhos aqui, no Festival de Prêmios da Rede TV. Tá certo? Boa tarde, Sônia, Marcinha. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos de casa. Olha, hoje essa história, esse embate, né? Essa denúncia de assédio sexual feita pela Dani Calabresa, né? Aqui, ó. Em cima do Márcio Merlin. Deixa eu mostrar pra vocês. Ganhou um capítulo bem importante, gente. Uma página, aliás, duas, né? Porque atrás também tem do Márcio Merlin. Aqui, olha, dizendo o seguinte, imploro pra ser julgado. Isso é um linchamento, diz o Márcio Merlin. Aqui atrás também tem uma declaração dele, né, Lobianco? Não posso ser julgado pelo Tribunal das Redes Sociais. Isso é linchamento, inquisição. Estou pedindo pra ser julgado. Quando alguém é acusado de um crime, tem que ficar implorando pra ser julgado. Isso me parece um discurso de vitimização, muito bem orientado, mas vamos lá, né? Vamos aos fatos. Diga, querido. Pois é, Sônia. E aí ele já tomou a primeira atitude, né, em prol do que ele chama, que já é ali os primeiros passos pra uma defesa dele sobre esse caso. Então, ele acabou mandando, ele enviou pro e-mail da Dani Calabresa, um e-mail assinado por dois advogados, uma notificação extrajudicial, que é aquela tal da interpelação que ele já tinha anunciado e fez. Pois é, e ele foi até bem incisivo nessa notificação. Ele dá cinco dias só pra que a Dani Calabresa confirme ou negue os questionamentos que ele faz, né? Mas o que chama atenção é que ele colocou nessa notificação diversos trechos de diálogo que teve com a Dani Calabresa até um ano depois, né, daqueles dias. A gente, essas declarações foram postas também na matéria, na Folha de São Paulo. A gente separou algumas porque foram sete conversas em prints e em áudios que o Márcio Smelen coloca nesse e-mail, né? E a primeira mensagem, por exemplo, que ele posta, ela ocorre oito dias depois daquela noite, daquela festa, né, de trabalho ali, que teria ocorrido o assédio ali na saída da Dani do banheiro. E ele destaca que essa mensagem, oito dias depois, ele teria feito um elogio pra ela no aniversário dela, deixado ali os parabéns e ela teria enviado pra ele. Chefe, estou mandando este áudio para agradecer a mensagem linda que você mandou no grupo. Todas as mensagens que você manda, sempre de apoio e de carinho. Nossa, você não tem ideia como eu fico feliz de saber como você me acha talentosa. Eu sou sua fã pra caramba. E aí depois ela continua falando, estou muito feliz de verdade, te amo muito, um beijo para as suas filhinhas lindas, vamos para a Disney juntos. E aí ele também posta mensagens mais distantes, né, desse episódio, até um ano depois desse episódio, que ela teria dito o seguinte, é, ai, te aminho, aminho de te amo, né, numa coisinha mais fofinha. Ai, te aminho muito, muitas saudades, pena que a gente se encontrou pouco, mas eu sinto uma intimidade que, assim, eu posso mandar áudio, eu posso mandar mensagem a qualquer hora. E ali ele diz que ela, né, que isso não é nem um terço do que ele teria e tal, e pede cinco dias, né, para que ela faça isso. E ele ainda faz graves acusações nessa notificação para ela contra a revista Piauí. Um dos questionamentos que ele aponta é que ele pergunta para ela se ela concorda com a revista Piauí, com essa informação que ele teria ido no banheiro dos estúdios Globo, né, no Projac, para vê-la de maior. Ele rebate essa informação, ele diz que essas gravações, no dia que ela estava de maior, ocorreram na praia de Grumari, que não teve estúdio, que ele nem estava presente, né. Então, ele também faz esse questionamento. E ali mesmo, Sônia, nessa notificação extrajudicial, ele posiciona para a Dani Calabresa o que seria, segundo ele, o real motivo da briga. Ele diz que tudo teria começado, de fato, quando teve a leitura daquele piloto do programa Fora de Hora. Sim. A gente até conversou bastante sobre isso aqui no programa, no início do ano, né, relatamos todo esse embrólio. A Dani seria apresentadora ao lado do Paulinho Vieira. E a gente também comentou na época, né, que a Dani queria, pleiteava o Bento Ribeiro. O Bento Ribeiro com ela. Ela não queria o Paulinho Vieira. O colega de bancada do Fora de TV, né. Bom, olha aqui, Lobianco, tá aí. Tô aqui. Vamos continuar com essa história aí do Marcio Smerling, dizendo que implora para ser julgado que o que ele está passando é um linchamento. A gente parou no momento em que você fala dos áudios que ele disponibilizou para a justiça, da Dani, né, dizendo que ama o chefinho, só coisas gentis, assim, que demonstram que não havia um conflito. É isso? É. A intenção dele é mostrar exatamente isso, Sônia, que nesse período em que ela se disse traumatizada, em que a revista Piauí teria dito que ela ficou traumatizada, teria uma relação saudável ali entre ela e ele, né. E depois de apresentar essas mensagens, ele faz uma explicação, né, complementando ali o lado dele, de que ele diz que tudo realmente aconteceu por causa do programa, né, do piloto, do Fora de Hora. E ele diz que ela pediu pelo Bento, ele falou, olha, o Bento, vamos deixar o Paulinho, porque o Paulinho está numa ascensão artística, o Bento vai ter uma resistência, e aí ela teria insistido, pelo menos, para ter redatores, autores ali da confiança dela. Isso teria sido negado também pelo Mellin, que falou, a gente já tem redatores bons, inclusive eu sou um dos roteiristas, e não aceito. E que ali realmente ela teria chorado muito. E ele encerra essa notificação extrajudicial falando, você sabe que você foi cortada do projeto quatro meses depois por causa disso, que, né, pesou muito o ambiente. E ele diz, assim, abre aspas, você chorar, reclamar que não tem seus autores, que tinha ator demais, humilhou muita gente, que chorou depois também. E ele justifica que tudo teria acontecido por causa disso, e como uma retaliação, ela teria, né, criado essa falácia, né, a expressão que ele usa. Claro, a advogada da Dani, a Mayra Cota, falou que isso é uma tentativa clara de intimidá-la, e não só ela, né, quando ele apresentaria diálogos ali, falaria que tem diálogos guardados, ele estaria, de uma forma indireta, intimidando outras testemunhas também, né, mandando um recado, e que elas não vão retroceder nesse sentido. E o Márcio também justificou, falando que ele só está se defendendo em cima de uma narrativa falsa, né. Então, essa história ainda está começando, né, Sônia? Vamos acompanhar, porque ainda vai dar pano para a manga. Agora, eu, só para concluir, Sônia, eu conversei com alguns advogados criminalistas hoje, pedindo opinião, e eles falaram, olha, uma coisa é você ter uma relação saudável, você pode ter uma relação saudável com uma pessoa, mas se você avançar e ela fala não, é não, isso não quer dizer nada, né. Pelo contrário, essas mensagens podem até mostrar uma situação de submissão dela pelo cargo de chefia dele, né, medo de perder emprego, várias outras coisas, né. Então, pode até ser um tiro no pé também. Então, essa história ainda vai desenrolar muito, Sônia. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar, realmente, viu. Redes sociais, Lobianco, a gente vai comentar aqui ainda. O que você quer fazer, diretor? É? Vamos, redes sociais, a gente comenta daqui. Diga. Estou no Twitter, no arroba Alessandro LB, e no Instagram, no Alessandro Lobianco. Gente, obrigado. Valeu, Lobianco. Olha, vou dar mais recadinhos, a gente comenta essa história aqui, porque a narrativa da Dani é fortíssima. A do Márcio, me parece muito frágil ainda, mas ele está exercendo o direito dele de defesa, que é uma coisa legítima para todo mundo, né, mas que realmente... Eu recebi o áudio, viu, Sônia? Não parece... O que foi, diretor? O Genival Lacerda, em estado gravíssimo, já a gente dá essas tristes informações também. Mas agora, vamos fazer uma pausinha para falar de uma coisa boa e a gente volta a falar para você da Delínea Corpus, mesmo porque é uma tremenda de uma sugestão de presente de Natal, nem que seja para você mesma, né? É verdade. Ou você pode presentear você, aproveitar a promoção sem estar dupla e presentear uma outra pessoa que também queira ir fazer um tratamento bem bacana para eliminar a gordura da barriguinha com muito amor, porque está valendo promoção cinta dupla, tá? Eu já vou falar o seguinte, 100 kits liberados com essa promoção cinta dupla. Já vai ligando enquanto a gente fala um pouquinho mais da Delínea Corpus, você não paga o custo da ligação. E é o seguinte, gente, ela é uma cinta super confortável, ela tem um formato anatômico que vai se moldar o seu corpo, tá? Um sistema de velcro que facilita muito, não é aquela sistema de colchete que aperta um pouquinho, não. A gente trouxe essa facilidade, ó, é o velcro, você modela ela no seu corpo e aí pronto, vai usando a Delínea Corpus que você vai eliminar até dois números do seu manequim. Isso no início do seu tratamento. Se você continuar utilizando, vai eliminando mais, vai mantendo a cinturinha fininha, a barriga zeradinha, não é só para quem quer eliminar a gordura, para quem quer manter, quer tratar, quer melhorar a circulação, Delínea Corpus também foi feita para você. Esse aqui é um tratamento, esse é o grande diferencial. 0800-208-9410. Além da promoção cinta dupla para 100 pessoas que ligarem agora, a gente vai oferecer 80% de desconto, kit completo para você, relógio de presente, acompanhamento nutricional presente para você todos os dias esse acompanhamento e o parcelamento em 10 vezes sem juros. Só que coisa boa, é só você ligar agora no 0800-208-9410. ou acesse o site delineacorpus.com.br Peça já a sua que a sua cinturinha vai ficar zeradinha. Exatamente. Bom, vamos aqui só comentar essa história do Márcio, Márcio, como é que você vê essa história, essa defesa dele, essa história de estar implorando para ser julgado. Eu acho que ele está certo, está no direito dele. Está no direito dele, com certeza. Eu não consegui entender ainda, pode ser que eu não esteja bem informada, por que que não houve, por que que já não entraram com uma ação contra ele, oficialmente? Porque parece que não tem ainda essa ação, né? Não sei. Não, não foi aberto nenhum inquérito. Não foi aberto inquérito. Mas ele também está só com uma interpelação, não é processo extra oficial. Me parece, me parece, a impressão que eu tive é que a tática do Márcio com a defesa dele é que a Dani quando ela vai ser interpelada judicialmente, ela desminta a Piauí. Ela desminta a revista. Assim, ele ficaria numa boa e ela também. Parece que essa é a jogada que eles estão pensando em fazer, jogada em termos de estratégia de defesa, na verdade, né? Me parece que é isso. O jornalista da Piauí que fez essa entrevista com a Dani é meu amigo, inclusive de faculdade. Nós ficamos juntos. Que bela entrevista, hein? Maravilhosa. Conversei com ele a respeito e ele me disse que ainda tem mais coisa pra ver, viu? Não parou por aí, não. Que eles não publicaram tudo. Então, pode esperar mais bomba aí. Agora, o que a gente quer é que ele seja julgado mesmo, né? Claro que ele seja julgado e que nesse julgamento, pelo amor de Deus, não inventem um tal de assédio culposo, porque isso não existe. Exatamente, né? Já chega o estupro culposo, que também não existe. Tudo é crime, de verdade. E assim, 43 pessoas entrevistadas, vários depoimentos importantes. A entrevista, ela não foi publicada do nada, ela não foi publicada de uma maneira inconsequente. Vamos publicar primeiro e investigar depois. Eles passaram um tempão investigando. Existem testemunhas de muitas, muitas situações vividas ali pela Dani. Não tem um depoimento direto dela nessa história. Por isso que eu acho que é por aí que eles vão tentar entrar. Não tem. A revista não entrevistou a Dani, pegou trechos de depoimento dela, reconstituiu com amigos, com aqueles que presenciaram a cena dela correndo em volta da mesa, tentando fugir do Márcio, dizendo que não queria nem que ele chegasse perto dela. As coisas são muito consistentes. Por isso que eu acho que o Lobianco está certo quando ele fala que isso vai ter desdobramento e que essa briga ainda vai longe. Eu, mas isso é só de opinião muito pessoal, eu acredito nela. Eu acho que realmente tudo que ela disse e tudo que ela passou e tudo que ela sofreu, aquilo é real, não é ficção. E querer botar a situação na história do conflito sobre o programa, adaptação do programa, o Furo MTV, que ela tinha na MTV, com o Bento Ribeiro, que eles quiseram, segundo as versões dos amigos da Dani, plagiar e deixar só com ela e colocar um outro apresentador. Isso tudo está descrito na revista com muitos detalhes de como aquilo aconteceu, do que foi a pressão que ela sofreu. Tanto que depois disso ela deixou, saiu do Zoa, foi toda aquela história, foi para lá, não se joga, que também acabou jogado lá de canto, pode ser que volte aí, semanal. A minha tendência é acreditar na Dani, mesmo porque a gente conhece o caráter, o temperamento dela e a transparência que ela sempre teve com a imprensa. E como ela não recorreu à imprensa para fazer uma página como essa que agora ele está recorrendo à Folha de São Paulo e que fez uma bela entrevista com ele também. É um direito dele se defender? Claro que é. É legítimo? É legítimo. Eu só não confio na força da verdade dessas palavras. É isso. É que tem outra questão de opinião. Vamos deixar para a justiça decidir. E tem outras pessoas reclamando também. Já sei. São 43 pessoas, são mais de 7 depoimentos de pessoas que se sentiram mesmo assediadas. Então, a gente tem que aguardar. Já não é mais a nossa parte aí com a justiça, né? Ele vai ser julgado. Precisa implorar não porque isso vai acontecer. Eu também, eu, olha, Sônia, eu pego muito, mas muito como ponto de partida a história do Zé Maier, sabe? Porque isso, eu acho que o Zé Maier ter se calado, eu acho que foi uma das piores histórias que ele fez. Por quê? Porque, pelo menos, eu acho que a gente tem que ouvir sempre os dois lados da história das questões. Ele falou que era um engano, que estavam confundindo o personagem com ele da novela. Foi absurdo. Mas, olha, eu acho que a Maíra Cota, ela tinha que realmente entrar com uma denúncia pegar e falar assim, olha, tá aqui a denúncia. A partir daí, realmente, eu acho que não estou dizendo, não estou, o que eu quero, na verdade, é que aconteça o seguinte, eu quero que se ele realmente seja tarado, que essa é a grande verdade, como estão querendo colocar, ou então como colocaram, que ele seja preso. porque isso só vai acabar quando alguém realmente for parar na cadeia por assédio. Porque enquanto ficar só essa história, porque pegou, porque disse, porque fez, porque acabou, porque não sei o que, porque vai... Gente, não dá, porque você incriminar as pessoas simplesmente, verbalmente, através de uma matéria muito bem feita pelo meu amigo João Batista, mas, infelizmente, eu acho que a partir daí tem que ter um desdobramento, tem que ter uma coisa mais jurídica, isso realmente ir para na justiça. Não adianta a Mayra Cota ficar fazendo papel de assessora de imprensa e ficar respondendo pelas vítimas, ela tem que sim fazer o papel dela e ir lá e denunciar ele. Eu também, calma, ela sabe onde ela está pisando, gente, ela sabe. Mas, Sônia, eu acredito em tudo, eu acredito, mas o que eu quero, na verdade, é que isso seja concretizado. Sim. A partir do momento que for concretizado, aí sim, a gente pode até... Márcio Smelling foi preso por assédio, por enfim, tudo bem, aí vai acabar essa barbaridade que passam as mulheres, que acabam. Mas, enquanto isso não acontece, o que cabe a gente ficar discutindo realmente? Eu tenho também informações que já é muito tempo, já faz parte, que a Dani também não queria o Paulo Vieira na bancada dela, junto lá no... Ela queria o Bento, ela queria o Bento. Ela queria o Bento. Ela queria o Bento também, ela queria o projeto dela original. Eu acho que ela precisa, eu acho que isso precisa realmente ter uma denúncia. Como deveria ter tido no caso do Zé. Claro, ela tinha que ter ido até o final. Ela tinha que ter ido até o final. porque, olha, agora, nós vamos ver o recado do Nelson Rubens. Fala, Nelson. Ok, ok. Sabe qual é a fofoca mais quente dos últimos tempos? Eu vou te contar agora. com menos de R$ 0,75 por dia, você pode ganhar essa BMW Zero Kilômetro na noite do Natal. É, mas é isso mesmo, viu? No dia 24 agora de dezembro, você pode colocar no bolso a chave desse carão que custa quase R$ 200 mil, hein? Sem qualquer sacrifício. Para concorrer a esse presentão, basta apontar a câmera do seu celular aberta para esse quadradinho aqui na tela e assinar Rede TV Plus. No Festival de Prêmios, realizando os sonhos, tem prêmios que valem um dinheirão todos os dias, hein? Confia em mim. Você nem vai precisar fazer a lentilha para trazer prosperidade para a sua casa agora. Assinando Rede TV Plus. É a melhor receita para isso, viu? Então não perca tempo e assine agora quem sabe o seu presentão de Natal não está aqui a menos de 75 centavos de distância. Gostou? Assina agora. Eu aumento, mas não invento. Valeu, Nelson Robes. Fala aí, pessoal. Estamos aqui eu e um caboclo especial aqui na casa de mames curtindo alguns dias com ele aqui. E a gente fez um vídeo antes que ontem que as pessoas acabaram criando uma expectativa de que a gente pudesse voltar junto a cantar por agora e a gente já falou disso tantas vezes, né, Vitor? Então, aí você falou, pô, o pessoal está achando que a gente volta e nós não fomos. O que a gente quis dizer com isso aí? É que o legado que a gente deixou com a nossa música é feita com tanto amor, com tanto carinho e tanta entrega durante quase 30 anos é um legado que vai ficar pra sempre. A gente vai e ele fica pra quem quiser usufruir dele. Por isso que a gente não vai. Nunca vai. A gente fica através da nossa arte. Por fim, nós nos amamos tanto que nós só cantamos juntos quando queremos. Na hora que a gente fala vamos dar um tempo é um comum acordo. Porque nos amamos, porque somos irmãos. Tem gente que diz assim, se vocês forem irmãos cantem juntos. Não. A gente nunca tem que provar o amor. O amor acontece de forma natural. É assim como acontece entre a gente. O resto é fofoquinha e por enquanto a gente não quer cantar junto. Você quer cantar junto quando é embora? Eu não quero não. Hoje a gente está vivendo uma... Hoje a gente está vivendo não é de música. A gente está vivendo de amor, né? De amor de irmão. A gente está vivendo de ser irmão, né? Sim. Quando a gente está junto é melhor. Ou se um dia a gente voltar a cantar junto é porque a gente quer. Aí tem gente que fala assim ah, por questões pessoais pararam. Tudo fofoca. Não acredita nisso não. É por questões amorosas que paramos. Valeu. E assim, agora projeto solo dele que ficou maravilhoso e dele também que está maravilhoso e logo, logo tem preparatividade. Nossa, está incrível. Algumas coisas aí. Mas é isso, gente. E nós não fomos. Porque a música faz com que você fique. É isso aí. Valeu. Quanta filosofança para dizer que não vão voltar. que pena. Que pena. A gente só lamenta, né? Não precisa nem ficar filosofando, não. Segundo o jornal extra, sertanejo Marlon festeja aniversário da atual que está grávida após polêmica de traição. depois da tempestade acalmaria após a polêmica da traição o sertanejo Marlon da dupla com Michael nem formou mais dupla festejou o aniversário da atual Maria Clara que está esperando um filho dele. Para quem não sabe da história a psicanalista que acaba de completar 39 anos era amiga da ex-mulher do sertanejo que gerou uma grande confusão. E é isso, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver não tem nada mais. No meio da confusão o cantor saiu de casa foi morar com a psicanalista a psicanalista ela quer ser intitulada assim agora, Maria Clara é para tirar a outra palavrinha com a qual eles a definiam e virar psicanalista não entendi nada olha, sei lá não vou nem falar o que eu acho não e ela está esperando um menino realmente do Marlon então, tá aí bafão de Felipe Campos Oba, oba, oba olha só 16 horas e 42 minutos me segue lá Felipe H. Campos é meu Instagram Felipe Campos Oficial meu canal no YouTube e agora Caio Castro Caio Castro mais rico rico, rico, rico de marré, marré de marré desse, desse muito bem, Léo Atla ainda mais rico agora Caio Castro vai entrar como o que? como empresário no mercado de moda masculina masculina no mercado de moda masculina por quê? porque além de restaurante enfim, já envolvido até na construção civil ele já investe ele já faz enfim, todas as histórias restaurante empresas de publicidade está sempre envolvido o namorado de Grazi Massafera lógico viradíssimo não é? e agora ele entra também como investidor de um dos maiores e-commerces de moda masculina aqui no nosso país então quer dizer que ainda mais rico do que ele era que um posto chega a 500 mil reais ele também agora vai investir nesse mercado que ele gosta porque ele diz que ele é vaidoso ele é vaidoso bastante assim que ele pode realmente ter esse olhar mais antenado justamente para o público masculino eu gosto da forma como ele se produz eu gosto da forma como ele se veste você gosta? eu nunca reparei na verdade você gosta? eu acho que eu vejo mais sem desistir despido eu só olho para a cara dele também só? eu também muito interessante não? não você é assim? eu nunca reparei eu gosto esse lado fashion que chame a atenção mas pode se dar muito bem nos próximos agora tem uma coisa que o Caio Castro quer e ele não vai ter pelo menos nada indica que vai ser dele o sonho de fazer o papel de Ayrton Senna no cinema no filme que deve vir aí para esse papel o mais cotado aliás cotadíssimo é o ator Chai Suede o Caio está falando que é o papel da vida dele é o papel que ele mais sonha é quem ele gostaria de interpretar Caio Castro Ayrton Senna mas o Chai Suede faz um tempão que está na frente e fisicamente o Chai tem essa vantagem ele lembra mais o tipo físico do Ayrton do que o Caio Castro seria mais difícil a composição do personagem em função que eles não tem nada em comum nem o tipo físico o Chai é mais miúdo não tem essa coisa de musculoso de saradão ele tem um tipo mais vistoso o Caio do que tinha o Ayrton o Ayrton tinha um carisma incalculável mas o Caio é mais aquele tipo a mão não cabe no personagem não cabe então fica pra próxima o Caio ficou muito bem como o D. Pedro Alice maravilhoso maravilhoso eu acho ele um bom ator eu já gostava dele em Paraisópolis fazendo o grego que ele também fazia super bem ele faz ele é bom ator realmente mas não cabe não está cabendo aí no personagem bom já já a gente volta a falar sobre Sandy que pensou em parar a carreira por causa de uma sinusite crônica e o Babu que está com Covid-19 gente isso não para não para impressionante né bom olha aqui gente a nova edição da revista Tititi traz Ana Maria Braga na capa Ana Maria da lição de garra e receitas divinas pro fim de ano linda essa capa linda obrigada viu Ana outra vez Silvia Pácula também obrigada por tudo por mais essa capa tão querida e tão boa de se dar nessa época do ano agora é verdade mesmo um pouco de felicidade sobre as novelas também está tudo aqui na nova edição da Tititi e também os 90 anos do Silvio Santos né Mara que mais eu quero mandar um beijo muito especial para o Flávio Venturini está aqui tão querido ele mora em Minas Gerais e me mandou aqui com autógrafo tudo ele mesmo postulando super bonitinho está aqui paisagens sonoras que é o mais novo trabalho dele mais recente cheio de poesia de música boa como a gente gosta tanto ele está sempre prestigiando a gente lá nas lives obrigada viu Flávio por tudo e um beijo para a Marlene Souto para a minha amiga vizinha querida que está aqui acompanhando a gente também maravilhoso fala Léo quero mandar um beijo também hoje muito carinhoso para todo mundo que me segue no arroba Leonora Aquila oficial no Instagram lá Léo Aquila no Youtube e hoje um beijo muito carinhoso vocês viram minha entrada triunfal hoje né sim foi a Mary Jane que está me vestindo eu estou muito feliz com esses looks incríveis muito obrigada grande beijo para vocês aguardo vocês na minha rede social maravilha Felipe Campos tem live olha hoje tem live hoje tem live com Benito de Paula e seu filho Rodrigo Veloso às oito e meia lá no meu Instagram Felipe H. Campos já me segue lá e Felipe Campos oficial meu canal no Youtube e amanhã tem live com Adriana Araújo aquela jornalista incrível da Record TV maravilhosa pois é exatamente olha só falando do Genival Lacerda o filho dele está dizendo que o estado dele realmente é gravíssimo confirmando isso e pedindo muitas orações para que ele possa começar a reagir aí ao tratamento tá vamos fazer isso vamos orar bastante pelo nosso querido querido Genival Lacerda vamos para os tweets vamos lá olha só vai lá Marcinha vamos lá vamos lá Janete a Luísa eu acho que é a Ambiel né acha que está agradando fazendo essas maldades essas fofocas acha que está lacrando só está sendo ridícula desprezível depois dessa estamos indo embora obrigada a vocês pelo carinho pela companhia tchau tchau tchau